Imagina tu achar que tá preso numa casa com uma garotinha indefesa e ela ser dissimulada, perigosa e violenta Esse é o contexto de Abigail, eu assisti e vim contar pra vocês se vale a pena Hello, meu nome é Moreno dos Anjos e esse é o Dicas, um canal pra compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror Antes de começar o vídeo, se inscreva, deixa o like e ativa o sininho pro YouTube entender que você quer assistir os vídeos daqui E bora falar de terror Lembrando que quando tiver spoiler eu aviso O Long inicia com imagens de uma garota dançando balê num teatro vazio ao som do impactante Lago dos Cisnes Ao mesmo tempo nós vemos cenas de duas equipes se organizando pra algum ato criminoso A relação entre a garota e essa galera é que eles vão sequestrar Abigail e pedir um resgate milionário pro pai dela O problema é que ali ninguém se conhece e não faz ideia de quem ela é filha Muito menos do que ela mesma é capaz Abigail foi dirigido por Matt Bettinelli e Tyler Guilet e traz, e isso não é spoiler porque tá no pôster do filme Um contexto vampiresco diferente Geralmente os protagonistas nessa temática são adultos, às vezes belos, sedutores e não uma criança debochada com jeito de criança Sabe aquela guriazinha peste que dá o tapa e esconde a mão quando chega a mãe do amiguinho? Essa daqui morde e esconde a presa Definitivamente um grande acerto do filme é a atriz de 14 anos, Alicia Weir, que faz Abigail e tá bem demais Tanto no início, quando ela tenta enganar os seus sequestradores com a sua doçura infantil e ingênua Quanto, e principalmente depois, quando ela se mostra uma sanguessuga irreverente Aquela típica criança que pode fazer o que quiser sem ser punida, atribuído do fator vampiro ali, né? Mas e aí, Morena, vale a pena assistir? Vale Nós não estamos falando de um filmaço, com grandes reflexões, um roteiro aprofundado Na verdade, praticamente tudo que aparece no filme já aparece no trailer E não é pra ser realmente uma coisa escondida, uma surpresa E rapidamente tu entende qual é o plot Em Abigail nós temos diálogos rasos e bobos Personagens estereotipados, todos muito bem interpretados A mulher badass, interpretada aqui pela Melissa Barreira de Pânico 5 e 6 O cara filho da mãe que quer sair por cima, mandar em todo mundo O maluco sem noção A garota fútil O grandão fortão E o cara sensato Tem cenas exageradas, sem sentidos, vários clichês e etc E aí tu me pergunta, né? Se tem tudo isso, como que vale a pena assistir? Porque o filme não se leva a sério Ele aceita ser um filme pastelão, que é a sua proposta Então os vários aspectos de terror, vamos dizer assim São bem construídos É uma comédia com horror ou um terror com humor E assim, o fato dele já meio que mostrar tudo logo de cara Qual é a proposta, tanto no pôster quanto no trailer Faz com que as pessoas não tenham uma certa expectativa E esperem um plot twist incrível Por exemplo, talvez se tivesse um mistério sobre o que se trata E eu assistisse esse mesmo filme Com toda a sua, entre aspas, simplicidade Talvez eu realmente não fosse gostar Não fosse ter uma boa experiência logo de cara Além disso, ele tem bons efeitos práticos Sem economia de sangue falso e presas nojentas Assim como uma direção que funciona Resumidamente, eu gostei É um terrorzinho leve, dinâmico, divertido Pra assistir com os amigos, comendo pipoca Mais uma vez eu torno a dizer Não é um filmaço de terror, tá? Não vão assistir esperando um hereditário da vida Não é nessa pegada, não é essa profundidade É só pra assistir, dar risada Contemplar as boas atuações Os clichês, as coisas absurdas que acontecem E pra mim, o único ponto, assim, entre aspas, negativo É que ele poderia ter menos duração Ele fica ali entre uma hora e cinquenta E poderia ser um pouquinho mais enxuto Por enquanto ele não tá em nenhum streaming Mas fica aí a minha sugestão pra vocês Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a história Então vai virar spoiler Eu sugiro você pausar o vídeo Assistir o filme e voltar aqui depois Mas se quiser continuar, fica à vontade Então tá, aquelas seis pessoas Sequestram a guria Tacam um tranquilizante nela ali Intravenoso E vão pra uma antiga mansão Onde um cara, o Lambert, tá esperando por eles Moral da história Eles vão ficar ali com a guria Os seis e a menina Só um deles pode entrar no quarto E falar com ela E é a Joey, tá? E eles tem que ficar ali por vinte e quatro horas De guarda-costas da menina Até que o cara faça o depósito do valor Quando a Joey, que é a pessoa mais sensível ali Ela só quer o dinheiro Não quer fazer nada com a guria, né? Não quer maltratar a menina Vai conversar com ela A Abigail fala Cara, vocês se enganaram O meu pai não tá nem aí pra mim Ele não vai pagar vocês Porém, o que acontece é que a Joey Fica com dó dela Ela tira a venda da guria Tapa o próprio rosto, né? Pra não ser identificada Só que depois O cara que é o filho da mãe lá O Frank Entra pra pressionar a guria E descobrir quem é o pai dela E aí a guria vê o rosto dele e tal Dá toda uma confusão E ela fala O meu pai é o Christoph Lazar O Frank entra em pânico Conta pra todo mundo E aparentemente esse cara é muito mal E muito perigoso Eles até pensam em desistir E ir embora Mas resolvem ficar por causa da grana E é aí que a primeira morte acontece O maluco lá, sem noção O Jim É arrastado pelo porão E a outra menina, Sam Encontra ele decapitado De forma brutal O outro, sabendo daquilo Resolve ir embora Mas no momento que ele tenta Abrir a porta Vê que eles estão Trancados lá dentro E aí esse mesmo Que queria ir embora O Rickles Que era o cara mais sensato Rapidamente é dilacerado Pelo rosto Assim, sem ninguém ver Exatamente o que acontece E os outros todos decidem Todos não, né? Porque a Joey não quer Matar a guria Pra tentar se livrar E ir embora dali E é aí que eles entram no quarto E a guria tira as próprias elgemas E começa a dançar o balé dela Ao mesmo tempo que se transforma Num bichão lá, né? Com as presas, o olho e tal Eles conseguem trancar ela Dentro do quarto E vão lá pra sala E começam a pensar Ok, temos um vampiro entre nós Como que a gente mata vampiros? E é uma conversa absurda E eles mesmos falam O quanto é absurda Aquela conversa Agora nós temos quatro, né? A Joey, o cara filho da mãe Que é o Frank A Sammy, que é a garota nada a ver lá E o grandão, fortão Que é o Peter Aí nós temos momentos de luta Com a guria Eles todos tomam um pau Ela deixa eles viverem Pra ficar brincando mais um tempo A Sammy acaba caindo Dentro da piscina que tem na casa E aquela piscina tá cheia de corpos Gosmas É uma cena nojenta E aí no final das contas Eles conseguem aplicar de novo O tranquilizante nela Porque deu certo lá no início, né? E trancam ela num antigo elevador da casa Que é uma gaiola Daí lá ela se mostra A verdadeira criança memada E debochada que é E fala O Lambert, o cara que tava aí Recebeu vocês Ele trabalha pra mim Isso aqui tudo é uma brincadeira Pra eu me divertir Com os inimigos do meu pai Ou seja Todos ali Que estavam ali Os que morreram E os que ainda estão vivos Tem uma relação com os negócios Da família dela Daí ela arromba a gaiola E tem aquela coisa De que eles não sabem muito bem O que funciona com o vampiro, né? Se alho funciona Se estaca de madeira O sol, etc Ela pula em cima do Frank E a Joey consegue quebrar Um pedaço ali da parede E entra raios de sol Porque já amanheceu E explode o braço da guria Ao mesmo tempo que explode Já tá nascendo de novo E é uma cena bem legal, né? Porque vem vindo um osso Assim no meio Do da gosma toda Então sabemos Que o sol funciona Ah, eu não sei se eu comentei Mas logo depois Acho que a Semi cai na piscina Abigail encontra ela E morde a guria E eles também não sabem O que vai acontecer Se ela vai se transformar Ou o quê Porém depois Nós descobrimos Que a Abigail Por ter mordido a Semi Consegue controlar ela Então ela pode Usar o corpo da Semi Pra fazer as coisas E ela usa Pra devorar o Peter O grandão A forma que eles encontram Pra se livrar da Semi Coitada É usar o reflexo do sol também E a guria explode por completo Agora sobrou só A Joey e o Frank Eles encontram Uma porta secreta Que dá pra sala de controle E o Lambert tá lá E o Lambert também É um vampiro Só que ele foi transformado Pela Abigail Como retaliação E ele quer matar A menina pra se vingar Daí o que ele faz? Ele transforma o Frank Pra ser mais um vampiro, né? Só que daí o Frank É o cara filho da mãe, né? Lembra que eu comentei? Ele mata o Lambert E agora ele vai matar a Joey também Já que agora ele virou um vampirão A Abigail chega nesse momento O Frank morde ela A guria desmaia A Joey consegue fugir O Frank vai atrás A Abigail ressurge E ela que até, entre aspas Tinha criado um vínculo com a Joey Porque a Joey tinha sido muito legal com ela Fala Eu tô muito fraca Porque ele me mordeu E eu preciso da tua ajuda Pra matar ele Entre muitas mordidas Socos Joga um pra cá O outro pra lá Numa cena de luta Que é legal de assistir Elas conseguem então Cravar a estaca de madeira No Frank Que a gente já tinha descoberto Que funcionava E ele morre A Abigail então resolve Deixar a Joey embora Mas quem entra lá na mansão O Lazar O pai da Abigail E a estética dele é bem engraçada Porque lógico Que ele é um vampirão O vampirão-mor Digamos assim O Drácula E esse filme Ele tem um contexto ali Da filha do Drácula Então ele é bem caricato A maquiagem Os trejeitos E ele não quer deixar A Joey ir embora Porém a Abigail pede Pô, tu já não tá nem aí pra mim Faz isso por favor Deixa ela ir embora E tal E aí o Lazar aceita E a Joey vai embora Feliz e parceira Fim de filme Esse é Abigail Bem divertido Mais uma vez Vou dizer, né É pra assistir de boa Não é pra esperar Nada muito aprofundado Me conta aí nos comentários Se tu assistiu ou não E tava aqui na parte Com spoiler E também O que é show de Abigail Me sigam lá no Instagram Arroba Moreno dos Anjos Dicas dos Anjos Oficial também Muito obrigada Por terem assistido até aqui E até a próxima